E nesta semana nós voltamos no residencial Aronha Eco Parque, aquele lugar gostoso, tranquilo, com 300 mil metros de área verde. Terrenos onde você desta vez com certeza vai poder ter a sua casa, para um lugar gostoso, para oferecer tudo o que a família merece, né Ciro? E o projeto do Aronha Eco Parque, Jane, exatamente se propõe a oferecer isso, a qualidade de vida é que não existe mais em São Paulo. O Aronha Eco Parque são terrenos residenciais de 360 a 600 metros quadrados, prontos para você construir. O projeto prevê a inclusão de todos os equipamentos necessários, portaria com segurança 24 horas, um completo clube de lazer e segurança. Por isso que o estande está aqui, está lotado, a gente está aqui, você tem que vir correndo. Inclusive várias pessoas já deixaram a sua opinião a respeito e você vai ficar sabendo o que eles estão pensando sobre o residencial Aronha Eco Parque. Vamos ouvir? E acho o empreendimento bastante viável. No meu caso específico, eu trabalho em Guarulhos, moro em São Paulo e estou procurando um lugar para a minha família que venha a conjugar segurança, tranquilidade, ar puro, trânsito. E eu estou encontrando nesse empreendimento tudo aquilo que eu espero em relação a tudo isso que eu falei. É bastante viável. E eu tenho a ideia de construir e morar aqui, porque eu moro em São Paulo, é um centro, como todo mundo sabe, muito congestionado, muita poluição, muita violência. Então eu gostei bastante do que eu vi pelo vídeo. O que você viu pelo vídeo? Pode contar para a gente? Olha, é um esboço do que vai ser o projeto Eco Parque, né? Com toda uma infraestrutura para se morar, para se habitar, para se ter lazer. Então, é, eu gostei bastante. Como você pode observar, o pessoal realmente que está no estande gostou do empreendimento e com certeza vai fechar o negócio para dar toda aquela tranquilidade de vida. Depois, terrenos residenciais, onde você vai poder construir a sua casa com preço acessível, com certeza vale a pena. Depois, pertinho de São Paulo, né, Ciro? Eugênio, o acesso é super facilitado, tanto quanto as condições de pagamento. Se você pegar a rodovia Ayrton Senna, antiga Trabalhadores, sai no quilômetro 44, já cai na Mogi Dutra. Ali, mais três quilômetros, você está na porta aqui do Aronha Coparque. Não tem como errar, é muito fácil e o preço para você pagar mais fácil ainda. A entrada, para você ter uma ideia, a partir de R$ 3.120,00, que vocês dividem em duas vezes. Em duas vezes. E prestações mensais? São 100 prestações mensais, a partir de R$ 247,00. Olha, o mais importante, não tem aquelas intermediárias, aquela anual, aquela semestral que são pesadas. São 100 parcerais mensais direto. Olha, o que você imaginou algum tempo atrás, que fosse impossível para você e para a sua família, agora é realidade sim, aqui no Residencial Aronha Coparque. O pessoal está vindo, está gostando, agora só falta você vir, assinar a sua proposta e já começar a sonhar com a sua casa, para ter tudo direitinho, tudo gostoso, com toda a qualidade de vida que este empreendimento oferece para você. Eles vão ficar para passar informações todos os dias aqui, das nove da manhã. O plantão aqui no local funciona todos os dias de segunda a segunda, das nove às 21. E, inclusive, também tem a Lopes Consultoria, que é a empresa das vendas, que você tem que ligar para lá, 3067-0000. Então, vem aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, empreendimento aqui da Dezin, Escopel, Cipasa e Comercialização Lopes. Ligue já para a Comercialização Lopes. O telefone 3067-0000. Residencial Aronha Coparque. Amém. Amém.